Faz sentido. Bateria a porta. A campainha que colocamos. Campa... Por que o Geraldo tá tocando campainha? Gente, gente. Tu nunca foi te tocar campainha, Whitney Houston? Eu vim pra saber como você está, Graça. Tá bom, Whitney Houston. Por que que tá com esses óculos escuros aí? Menina, eu tô com problema de fotofobia, sabe? É problema assim, muita sensibilidade à luz. Querida, então não foca em mim, porque eu sou um ser iluminado. Aproveitar que Geraldo chegou, então. Você tá bem aí? Vou subir. Que eu tô com uma saudadezinha da sua Naira. Vou dar uma ligadinha pra ela, que bateu uma saudade. Vou bater uma outra parada. Tu quer ir lá pra gente bater? Vem. Gente, eu quero pedir licença também. Vou fazer meu tratamento capilar, que eu tenho que deixar o rabo lisinho. Que isso? Bom, gente, então, já que tá todo mundo indo, eu também vou me retirar, que eu vou cuidar das minhas plantas, que não é tudo seca. Oi, meu amor. Tudo quer rega a minha trepadeira? Então você se prepare, que hoje eu vou matar ela afogada. Ai, ai, deixa eu ir. Não, vem cá, eu tô aqui, eu quero a minha senha, é isso que eu quero. Não, calma, você não vai ganhar senha do wi-fi agora não. Espera, tá? Só vai ganhar tua senha do wi-fi quando eu chegar lá no show e faço a senha pra você. Agora você vai disfarçar, você vai deitar aqui, pra ninguém perceber, tá bom? E eu vou te cobrir, vai dar tudo certo. Mas graças, eles vão perceber. Vão perceber, você vai dar coberta, ninguém vai ver. Ele só me percebe no dia 5, que é o dia que cai o pagamento. Vai, deita aí. Ai, meu Deus do céu, mulher. Deita aí logo, Geraldo. É igual adolescente quando vai sair de madrugada, que se cobre toda a mãe não vê. Você é? Preste o chapéu. Mãe, toma, pega. O óculos também? Eu quero, tem conjuntivite? Nada, meu olho tá ótimo. Tem caspa, porque caspa pega e depois vira ceborreia. Tá bom. Ai, meu Deus. Tá tudo certo. A Geralda... Geralda! Ô, Geraldo. Tu tá meio diferente, Geraldo. O que é que tu fez? Eu fiz harmonização e bichectomia. Ah, então acho que você fez muito, porque você pegou uns quilinho a mais aí. Geralda... Você tá rechuchudinha, Geralda. O que é que eu senti? Minha mão também tá bem rechuchuda. Quer sentir o peso dela na tua face? Gracinha, é tu? Porque falando desse jeitinho assim, dessa maneira grosseira, só pode ser quem? Tu? Eu sou Geralda, porra. A graça tá deitada ali, tu não tá vendo, porra? E tu não faz fazer nada com ela, porque a mulher tá doente, hein, porra? É? Ah, velho bobo lá pra porra. Pode jogar água que eu tô passando rumo. 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 É hoje... É hoje que eu vou te pegar de jeito. Vai ser pirueta. Pirueta. Opa, vou nessa. O que que é isso? O ou... O que que é isso? Me larga! O que que é isso? O que que é isso aqui? O que é isso, mocinha? O que é isso, mocinha? Que negócio é de pirueto? Que eu nunca vi pirueto dentro do quarto porque eu falei... Pirueta. E você, piranha, que tá pegando meu homem, piranha? Que piranha? Que piranha? Eu tava aqui dormindo, mulher, fazendo tudo que a gente combinou. Ele que veio aqui pra cima de mim. Mãe, o que que tá pegando aqui? Quem tá se pegando são eles, tu não tá pegando, porra? Eu não tô pegando ninguém, criatura, eu tô te dizendo. Eu tava aqui, dormindo, como a gente combinou, e ele chegou e veio caindo aqui pra cima de mim. Ele que veio pra cima de mim. Peraí, mas eu pensei que tu era a graça. Acabou! Orestes, segura tua onda aí. Você botou a Geraldo ali pra fingir que era você doente, pra tu ir no show do Pericle, brother. Impressionante, meu Deus. Eu não fui pra show nenhum. Eu não tenho necessidade de mentir, gente. Ô, mãe, tem verdade que tá estampada na nossa testa, sabe? Não, gente, isso é espiritual. Como é que veio parar na minha cabeça? Por favor, não. Não, gente, sério, pra mim, chega. Eu não volto mais dormir aqui na casa da senhora. Chega, palhaçada. Olha só, graça, você também tá me devendo a senha do Wi-Fi. Você tava pegando o meômito, que é a senha do Wi-Fi. A senha vai pra merda, tudo junto. Que isso? Vai pra merda.